Minha Portela querida, viva seu centenário, abram alas que a águia vai passar. E está presente, viva seu português, te amo, te amo, portela, se for falar da portela, hoje eu não vou terminar. Te amo, te amo, portela, se for falar da portela, hoje eu não vou terminar. O laço veio lá no infinito, foi um sonho tão bonito, no bairro de Osvaldo Cruz. Paulo, Caidano e Rufino, cumpriram a sagrada missão, portela, majestade do samba nasceu, portela, os inimigos do tempo se fez e morreu, portela, suave ao caneiro é o Espírito Santo, Abenção, Nossa Senhora da Conceição, e que nos guarde São Sebastião. Abenção, Nossa Senhora da Conceição, e que nos guarde São Sebastião. Sete anos de vitória pra eternizar, e toda a praça onze com brilho glória. Oh, deixa girar, gira o pavilhão, baila-se de negro, quanta emoção. Oh, deixa girar, gira o pavilhão, baila-se de negro, quanta emoção. Ah, poesias fascinantes, tantos carnavais, gravados na memória, sininho de pambás, de cantores imortais, de pérolas dos nossos ancestrais. Oh, idosa, elegante no jeito de ser famosa, é a nossa razão de viver tão linda, e o meu coração se deixou levar. Inspiração, é o Paulinho cantando com a água na guarda, Anuncia, está boicada na bachada, o carnaval celestial. Quando a sirene tocar, vai sempre arrepiar, a herança que vem de outrora. É o centenário, vou comemorar agora. Te amo, te amo, portela, e de duas estrelas abrilha. Se for falar na portela, hoje eu não vou terminar. Se for falar na portela, hoje eu não vou terminar. A herança que vem de outrora, é o centenário, vou comemorar agora. Te amo, te amo, portela, e de duas estrelas abrilha. Se for falar na portela, hoje eu não vou terminar. Se for falar na portela, hoje eu não vou terminar. O azul, o rei, o mar do indignito, Foi o sonho tão bonito, vai o meu coração. A oitano e o espírito cumprirão a sagrada missão. Se for falar na portela, vai tentar que o samba nasceu por ela. Os ministros cantos de pênis contra a portela. Os ministros cantos de pênis contra a portela, vai tentar que o samba nasceu por ela. Os ministros cantos de pênis contra a portela. Os ministros cantos de pênis contra a portela, vai tentar que o samba nasceu por ela. Os ministros cantos de pênis contra a portela. Os ministros cantos de pênis contra a portela, vai tentar que o samba nasceu por ela. Os ministros cantos de pênis contra a portela, vai tentar que o samba nasceu por ela. Na bachada, o carnaval celestial Quando a sirene jogar, vai ser a reunida A herança de Deus, oh joia É o secretário, vou poder morar agora Te amo, te amo, portela Vindo as estrelas a brilhar Se roubar a portela, hoje eu não vou terminar Se roubar a portela, hoje eu não vou terminar A herança de Deus, oh joia É o secretário, vou poder morar agora Te amo, te amo, portela Vindo as estrelas a brilhar Se roubar a portela, hoje eu não vou terminar Se roubar a portela, hoje eu não vou terminar Portela 100 anos de glórias, portela Muito obrigado